Fala ai galera O que? Não tinha acabado? Não, não acabou não Eu vou voltar lá então Vou dar um super corte aqui Então 1, 2, 3 e já E ai ó A ultima parte Eu tinha deixado a irmã Madafoca aqui Agora vamos salvar ela Madafoca Uau Nossa os bonequinhos são fortes Falou Oh my god É e pelo jeito o pessoal Tomou um susto no Quebrando o gelo da parte do Mario 64 Que eu tava vendo os comentários Hoje de manhã Que dia é hoje Hoje é dia 2 de abril Foi ontem que eu peguei Uau Nossa Tem uns carinho que é mó fraco Outros são mó forte Não tinha 3 Cadê? Tem 2 Ah o outro tá ali Tá aqui com pau Ninguém me ataca Eu ataco esses What the fuck Me ataca Joe Oh my god Oh my god Engano Vamos lá Joe Nossa Que que é essa luz Aqui mano Vamos matar você já Matei Ai cara Ai cara Mais 2 hein É você mesmo Deixa eu recuperar a vida aqui Opa Aqui Tá bom assim Cadê? Ah você aqui Nossa Cadê o cara Que esse cara quer fazer Mano Ai cara Pera ai Falou Mais um Oh Nossa Acerta um último Ok Mais um Agora só mais um Pra acabar com você Ai vai 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 Ai Falou Deixa eu recuperar a minha vida Deixa eu recuperar a minha vida Esse aqui É esse aqui E vamos Deixar a câmera Um pouco mais forte 73 mil já Com duas bolinhas Vamos aumentar aqui As bolinhas Qual que é aquele Que eu uso Que é forte Isso aqui Vamos aumentar um zero Vamos botar um zero Vamos colocar um zero Vamos colocar um zero Vamos colocar um zero Aumentar esse Aumentar esse Vamos trocar o Zero 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 Vamos botar um zero Aumentar esse aqui Here you go Uuuu Irmão Madafoca Nós não vamos dar dica Tem item aqui Não vamos dar dica Onde eu tenho que ir Vamos descer então Se pá Aparece algum fantasma Dando dica Aqui pra gente Vamos lá Aí Falei Ah aqui Ah só Tô controlando a irmã Mandafoca aqui Aqui onde teve Teve uma mulher Que foi Que afogou Então ela voltou Pra casa principal Lá Né Nossa Que que esses Os papas aqui Mano Ah ela conseguiu Atra Ela quase sumiu Ok Vamos lá Na casa principal Então Né 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 Ela gritou Irmã Madafoca Porra Espirrar no vídeo Já tá virando Coisa já De rotina Né A sério Fantasma Onde Fica sozinha aí John Quero saber de você não Ok Hã Tem alguém falando Alguma coisa Alô Oh Não Não tem ninguém falando Nada não Oh Tem um fantasma Do bem Aqui Caralho Cadê What the fuck Ah Isso aqui é a mulher Lá Do Pessoas quebraram Parece que ela pulou Dessa ponte Né Hum Puta Tem alguém falando Aqui Hoje que eu deixei A televisão alta Dá pra escutar Mais Ok É porque Também Deixa eu Calar a boca Aqui Hum Tá sendo levada Pelos palos As duas irmãs Escolhidas Vão pro céu E vira a borboleta Uh Vira a borboleta E salva A vila É Isso Isso tá bom Tem que ser assim Masoquista Ok Então tava falando Das vozes aqui Não sei se já comentei No começo Do Photo frame Mas Mas Esse jogo aqui Tanto na parte do rádio Que eu Mostrei só Uma pedra Pra vocês Como também no jogo Como também no jogo Assim né É Eles Como falam Simulam A voz A voz dos fantasmas Então eles simulam a voz dos fantasmas Só que Na gravação do rádio É Saiu realmente As vozes De coisa sobrenatural Só que Em vez do Pessoal da Da produção Do jogo Ó Deu pra abrir Ó Caralho Ah Lanterna Bobou de novo É Em vez do pessoal Da produção Tipo Descartar Jogar fora Esses Essas vozes Aí Onde tem que ir Vamo pra cá Eles usaram Pra dar mais Assim Clima de Terror No jogo Né É Ih Tem aqui Tchau